Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Férias é assim mesmo, um pouquinho de descanso aqui, mais um pouquinho de descanso ali Um lanchinho, um passeio e mais uma vez descansar Mas o Orbita Geek não pode parar porque ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso Então tem sempre novidade aqui, você vai fazendo ele crescer Dando aquele like, se inscrevendo no canal e participando nas redes sociais Instagram, Facebook, página e perfil Ó, você conhece o Mjolnir? Sabe o que é o Mjolnir? Vamos lá, tempo pra pensar, quase que não sei O Mjolnir é o martelo do Thor, cara É, e como você já sabe, você deve saber, né? Só quem pode levantar o martelo do Thor é o próprio Thor É a pessoa que foi considerada merecedora, que no caso foi ele E um cara super fã deste super herói e desta arma muito poderosa Construiu, utilizando imãs, magnetismo, um Mjolnir que só ele consegue levantar Veja o vídeo E aí 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 E aí, gostou? Se inscreve lá no nosso canal Participa nas redes sociais E até o próximo e tchau